O plantio das árvores está sendo realizado aos fundos da instituição. O local vai ser para estacionamento de veículos. São 50 mudas da espécie São João, que representam o jubileu de ouro da Unifeb, a ser comemorado em agosto do ano que vem. O escriturário Joaquim Coutre é o funcionário mais antigo. São quase 42 anos na instituição. Ele recorda com carinho de todo esse tempo. Eu lembro que não existia árvore aqui. Depois, quando eu entrei aqui, compraram mudas de árvore. Acho que era de bebedouro. Vinha uns fininhos assim, que nem estão essas ali. Então foi plantado com uma varetinha de madeira. Hoje está esse mundão de árvore. E a entrada da escola era um passador, nem de fazenda. Você vinha assim e fazia assim, para não entrar animal. Não tinha nada asfaltado. Tudo terra. Então tinha aquele trilho que você seguia para ir para a sala de aula, né? Os laboratórios. E depois os prefeitos foram dando uma ajuda. Arrumaram essas lajotas. Calçaram. As alamedas ali, tudo calçadinho, bonito, que ainda está hoje. E só tinha esse prédio da cantina, que é do antigo aeroporto. Eu não sei se era a sala de espera, o que era. Eu sei que tinha dois aviões na época que passavam por aqui, antes da escola. E para cá não existia esses prédios que tem aqui, não tinha. Todas as mudas têm como patronos funcionários mais antigos, entre técnicos, administrativos e docentes. Na década de 60, o local funcionava o aeródromo municipal. Com a mudança e instalação da faculdade, é a instituição que busca voos cada vez mais altos. São 26 cursos para 6 mil alunos. A iniciativa do plantio de árvores está sendo feita nesta semana e está enchendo de orgulho os homenageados. É o reconhecimento pela dedicação à Unifeb. Essa homenagem é muito importante e muito bonita também. Porque ela justamente visa contemplar aqueles que construíram a FEB. Infelizmente, um ou outro já não está mais aqui conosco. Mas uma grande maioria deles estão. São pessoas que têm 20, 30 anos. O Sr. Joaquim está aqui há quantos anos? Vou fazer 42. Há 42 anos. Então, a FEB é feita por esse pessoal, por essas pessoas. Esse é o grande capital humano que a FEB tem. E assim como todas as organizações, tem que valorizar esse capital. Porque são eles que transmitem a qualidade, a estabilidade e a experiência para as novas gerações. E a árvore simboliza a vida. É, eu estava dizendo. O funcionário entra na FEB, se dedica, passa a vida toda aqui e depois vira árvore. Para ficar eternamente entre nós. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto